Esse vídeo não é só pra você que gosta do Juventus, é pra você que também coleciona camisas da Adidas e tem curiosidade em ver pequenas diferenças entre elas. Essa é a série Adidas Não É Tudo Igual. Olá amigos do Manto Juventino, tudo bem com vocês? Bom, vocês viram no outro vídeo aí, se vocês não viram, vejam, porque vale a pena. Nós mostramos diferenças aí entre camisas do Juventus dos anos 80, da época da Adidas e nós até reforçamos que essas diferenças aí, elas não estão só nas camisas do Juventus você vai encontrar esses detalhes também nas outras equipes que a Adidas patrocinava na época dos anos 70, final dos anos 70 até o comecinho dos anos 90. Nós prometemos que nós vamos continuar essa série e mostrando mais diferenças, mais coisinhas assim minúcias aí que só os colecionadores querem e gostam de saber. Então vamos logo ao que interessa aqui, vamos então hoje trazendo três camisas do Juventus aqui essa aqui sem o patrocínio, é uma camisa clássica, né, aquele modelo utilizado de 85 a 90 que vocês já conhecem, que é o tecido acrílico, né. Essa aqui é uma camisa de 87 por aí, tem aqui o símbolo da Adidas daquele estilo que nós já mostramos no vídeo anterior, né, que é o símbolo completo com logotipo de marca registrada, com nome por extensa, com o logotipo aqui antigo que hoje em dia é utilizado pela Adidas Originals, né, que é o Trifoil. Esse mesmo logotipo está presente também nessas outras duas camisas que estão aqui, que é essa aqui. É uma camisa de 89, uma camisa com patrocínio da Trofa, do grupo industrial Trofa, que é uma fábrica de panelas, né, de artefatos de alumínio aqui na Moca, uma fábrica que foi parceira do Juventus por muito tempo e que patrocinou a equipe também durante um certo período aí no final dos anos 80. Está aqui então a camisa com patrocínio da Trofa, os elementos, os outros elementos são todos os mesmos, né, da camisa anterior, e aqui nós temos uma camisa de 90, 1990, a última camisa do Juventus com patrocínios da PBR pré-moldados, a última camisa do Juventus utilizada com fabricação da Adidas. Essa aqui foi usada no Campeonato Paulista de 90. Os elementos também são os mesmos das anteriores que nós já vimos. Se não fosse o patrocínio, como é que eu saberia que essa camisa, ela é de 90? Então agora está a resposta que nós temos aqui. É o número que está aqui nas costas, né. Ah, mas é o número 2? Tem que ser o número 2? Sim, porque nós vamos comparar, nós vamos comparar o número, olha só, essa é o tema do vídeo, então chegamos agora ao que interessa. Vamos pegar aqui a camisa de 85 a 90, especificamente uma camisa de 87, essa camisa aqui é de 87. Olha só o formato do número 2, ele tem uma curvinha aqui, né, esse número aqui já tem o logotipo da Adidas dentro, porque esse aqui começou a aparecer lá para 85, né, e ele tem essa curvinha aqui, olha só, tem uma curvinha que não existe, não existe mais nessa camisa aqui, olha só. Essa camisa, ela tem, ela segue reto aqui, né, essa parte do 2 aqui segue reto. Tem também aqui o logotipo da Adidas, os números são flocados, né, todos eles são, o patrocínio também é flocado, mas tem essa diferença na numeração. Isso aconteceu por quê? Entre 77 e 89, né, foi usado esse padrão aqui no Brasil, que é o padrão que eles chamam de padrão brasileiro de numeração da Adidas. Esse outro padrão que está aqui nessa camisa de 90, ele começou a ser usado em 89. Inclusive é o mesmo padrão que aparece aqui nessa camisa da Trofa, que é de 89, né. Olha aí, mesmo estilo, a gente vê que também tudo aqui é flocado, né, aveludado. O número também segue essa linha da camisa de 90. Então em 1989 e 1990, a Adidas do Brasil utilizou essa numeração aqui nos Juventus, e não só nos Juventus, como em outros clubes também. Uma das exceções, aliás, a grande exceção é o Flamengo. Se a gente olhar as camisas do Flamengo, não havia essa distinção, essa diferença. Mas nos outros clubes, a maioria deles, pelo menos, que eu tenha pesquisado aí, que eu tenha visto as camisas, existe essa numeração com essas variações que nós estamos encontrando nesse número 2 aqui. O ano em que mudou, passou desse padrão aqui para esse, foi em 89, de acordo com o site Switch Image Project, que é um site de pesquisadores aí, também de camisas de futebol do mundo inteiro. Eles dizem que houve a mudança do padrão brasileiro para o padrão alemão. Esse padrão aqui, que eles chamam de alemão, ele já foi utilizado em camisas da Adidas internacionais. Desde a Copa de 82, a gente vê, né, durante a Copa, os times que usaram camisas da Adidas já usavam esse padrão aqui, que é o padrão alemão, padrão germânico. E o padrão brasileiro, que era utilizado só no Brasil, em 89, ele acabou passando também para o padrão germânico, em vários clubes do Brasil, o Juventus é um deles, a exceção, como eu falei, o Flamengo, porque pela pesquisa que eu fiz, eu não encontrei nenhuma camisa do Flamengo que tivesse numeração assim. Pode ser que eu esteja enganado, pode ser que tenha aparecido, mas as que eu vi não tinham, não. Bom, e se você acha que a numeração mudou do padrão brasileiro para o alemão e só interferiu no número 2, bom, aí é melhor você ver o próximo vídeo da nossa série, porque aí você vai ver que não foi, não. Tem mais coisas que aconteceram de mudança do padrão aí de numeração. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, se você não é inscrito ainda, curta, tá bom? E põe aí nos comentários aí se você tem camisas de outros times ou dos Juventus mesmo, já viu diferenças entre esses números 2 aqui. Não dê spoiler no vídeo, nos comentários, tá? Porque nós vamos ver outras diferenças em numerações da Adidas quando houve essa mudança de padrão aí. Então se inscreva no canal, também siga a gente nas redes sociais, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo dessa série Adidas Não É Tudo Igual. Até mais!